Num apartamento, em uma cidade Agora está tentando acreditar que os olhos vão melhorar E a noite, a noite não consegue E a noite não consegue ficar diferente De onde que se sou Num apartamento, em uma cidade Se não sabe o mundo, eu encontrei Se o índio está na mão Com as luzes da cidade Chama as estrelas Sem antes de pulsar A medida do impossível E caderno pra se viver E caderno pra se viver Assim, você sabe o mundo, eu encontrei Sem antes de pulsar Amém.